Vendo ouvido e fala coisas que me deixam louco, eu fico querendo você Quando ela vem toda quente, prima envolvente, toma a mente, eu fiz por merecer Tira seu vestido, eu fiz por merecer, beija na minha boca, eu fiz por merecer Enquanto não me lembra que eu não consigo me conter, eu conto que posso ficar mais um pouco com você Enquanto não me lembra que eu não consigo me conter Ela rebola o bumbum, joga, hoje é papá, tumundum, solta, trava sorrindo pra mim, olha Não quero que chegue no fim, não para Ela rebola o bumbum, joga, hoje é papá, tumundum, solta, trava sorrindo pra mim, olha Não quero que chegue no fim, não para Se me gusta, anita, besita, não quero uma mentira, só a verdade que chega me engana Pero no amanhã, não vai cair de novo, oh nada Fuego, 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 é nossa cama, fuego, 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 é minha cama, fuego, 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 é nossa cama, oh nada Ela rebola o bumbum, joga, hoje é papá, tumundum, solta, trava sorrindo pra mim, olha Não quero que chegue no fim, não para Ela rebola o bumbum, joga, hoje é papá, tumundum, solta, trava sorrindo pra mim, olha Não quero que chegue no fim, não para Não, não quero nunca que chegue ao fim Pois fim são pontas e pontas, não fazem nossa mente Sinto a dor ardente do sol quente, como o poema poente proeminente Vívido de todo amor que sinto, ilucido como nunca fui na vida Menina atrevida, deixa de marra comigo, libera que eu quero te dar umas mordidas Linda, já vem aquecida, que a noite vai ser divertida Em mala, junto, na batida, rebola, na pista, em vez de vista Fuego, 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 é nossa cama Fuego, 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 em minha cama Fuego, 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 é nossa cama Ela rebola o bumbum, joga, hoje é papá, tumundum, solta, trava sorrindo pra mim, olha Não quero que chegue no fim, não para Ela rebola o bumbum, joga, hoje é papá, tumundum, solta, trava sorrindo pra mim, olha Não quero que chegue no fim, não para